É sucesso, é mano DJ Alô Sheldon, vim pra cá jamã de negro É tudo nosso, Felipe Barão Olha a delicinha que nasceu Toda deliciosa, essa menina é o poder Vixe do colado, fio dental, bumbum na nuca E a macharada fica maluca Vixe do colado, fio dental, bumbum na nuca E a macharada fica maluca E com o dedo na boca ela vai até o chão Ai papai do céu, vai parar meu coração Eu pego teu menina porque tu nasceu assim E ela contou um segredinho pra mim Papai comeu, mamãe gemeu E aí? Olha a delicinha que nasceu Papai comeu, mamãe gemeu E aí? Olha a delicinha que nasceu Ai que delicinha Ai que delicinha Metade puxou papai, metade puxou manhinha Metade puxou papai, metade puxou manhinha Ai, que delicinha, ai, que delicinha Metade puxou papai, metade puxou manhinha Metade puxou papai, metade puxou manhinha Mais uma do presidente Que que é isso, Dani Bala? Eu simplesmente adoro, gente! É sucesso, é mano, DJ Toda deliciosa, essa menina é o poder Vixe do colado, fio dental, bumbum na nuca E a macharada fica maluca Vixe do colado, fio dental, bumbum na nuca E a macharada fica maluca E com o dedo na boca ela vai até o chão Ai, papai do céu, vai parar meu coração Eu pego ter menina porque tu nasceu assim E ela contou um segredinho pra mim Papai comeu, mamãe gemeu E aí? Olha a delicinha que nasceu Papai comeu, mamãe gemeu E aí? Olha a delicinha que nasceu Ai, que delicinha, ai, que delicinha Metade puxou papai, metade puxou manhinha Metade puxou papai, metade puxou manhinha Ai, que delicinha, ai, que delicinha Metade puxou papai, metade puxou manhinha Metade puxou papai, metade puxou manhinha Mais uma do presidente Que que é isso, Dani Bala? Eu simplesmente adoro, gente! Metade puxou papai, metade puxou manhinha Metade puxou papai, metade puxou manhinha